Quando ele tá feio, esquece! Quando ele tá feio, esquece! Não, ele tá feio demais, mano! Meu Deus do céu, ultimamente! Aceita de volta, João? Eu aceito! Eu aceito, hein? Porra, é porque eu também não vou espanhar o que a gente ficou conversando lá, mas ele... Quer voltar aí, é só ligar pra ele! Tem que ligar, irmão! Tem que ligar, irmão! Não é só o Flamengo que tá atrás dele não, que ele me falou, irmão! Eu também não vou espanhar, não! Fala aí, torcida do Real Madrid, todo mundo sentadinho! É, mas é, né? Liga assim também! É muita gente de fora, né? Da Espanha que vai lá assistir, né? Maneiro! Maneiro! Cara, eu acho que a gente... Galera, se inscreva lá no canal do João, mas dá pra fazer um pacotão ao e lá, né? Pegar o Cueja, o Michael e o Vieto, acho que era uma... Pô, esse Vieto jogou muito, né? É, acho que é bom pra reserva ali da Rascaeta, né? É, mas o Cueja, cara... Não, o Cueja jogou muito também! O Salen, que é só do Salen, não? Salen, hein? É, mas não... Então, o Michel falou que ele tinha perdido três pênaltis esse ano já! Puto! Esse ano não, essa temporada! Aí o cara vai... Mano, ó, vou te falar... Eu vou explanar mesmo que o Michel não vai ficar bolado! Mas o Rodrigo lá depois falou, né? Que ele não esperava que o Flamengo ia passar, que esse é o relato! O Michel chegou pra mim e falou, pô, mano, como é que vocês não passaram? A gente tava em crise, o nosso time tava, porra, todo desfalcado, todo fudido! Caralho! O nosso batedor de pênalti perdeu três pênaltis esse ano, fez os dois e você... Eu falei, puta que pariu, Michel, não fala isso pra mim, não, mano! É, vai pra ficar uma puta aí! Tá tudo gravado, eu vou soltar isso aí! Entendeu? Não, pra tu ver como a parada é de confiança também, é de momento! Futebol é muito louco! Mas voltando ao que tu tava falando de...